É verão, que cidade linda! Logo ali tem uma loja daquela famosa que o Collo comprava roupa. Pelo nome dela eu esqueci agora. É bonito né? Nossa, essa cidade é linda demais. Olha como ela fica enfeitada aqui, eles colocam na farrala. É. Agora, agora, agora. Olha aqui ó, olha o tanque de guerra. O que é isso? Tá vendo? Eu vou botar você pra andar nisso aí. O nome é... Fico preocupado em ficar filmando e a galera não gostar. Ele tá explicando ao pessoal tudo. A gente tem uma série de saídas e fica isso que eu disse a você pra gente dar um passeio no busqueiro. Ah, vamos sim, cara. Aí eles vão andar, eles vão andar por isso. Até que horas? Vem. Olha o Chico. Esquilo. Passeando no parque, no gramado, junto com as pessoas. Vem ali, olha um pezinho naquele ali. Hã? Olha lá o Teco. Chico. Chico. E o Teco. Vem lá no parque, olha um pão favorito. Estão com como a gente tem uma gordinha. Vem ali. Vamos pela tarde. Olha só por cima mesmo. Tomei a gente tem uma espécie around the south. Não é mesmo? Olha, olha, olha. Vem ali. Não parece uma espupira? Essa... Essa espécie aqui do canal. Vamos agora por ali? O que é esse daqui? É um personagem da história, o Kociuszko. General Tadeusz Kociuszko, campeão da liberdade. E o povo polonês. Direct by the Polish people. Don't look so sad. I know it's over. And life goes on. And this world will keep on turning. Let's just be glad we have some time to spend together. There's no need to wash the bridges that we burn in. Lay your hair upon my pillow. Hold your arms and tender body. Close to mine. Hear the rispers of the raindrops. Blow it softly across the window. And make me leave you love me. One more time. For the good time. I'll get along. You'll find another. And I'll be here. If you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There will be time enough for sadness when you leave me. Lay your hand upon my pillow. Hold your arms and tender body. Close to mine. Hear the rispers of the raindrops. I'm blowing softly across the window. And make me leave you love me. One more time. For the good time. For the good time. Jean Martin. Marcelo. In Medford, USA. Welcome to my world. Want to come on in. Miracles I get. To come on in. Miracles I get. Still happen now and then. Step into my heart. And leave your cares behind. Welcome to my heart. Welcome to my world. Be with you and mine. Knock and the door will open. Seek and you'll find. And ask and you'll be given. The kid is a world of mine. I'll be waiting here. With my arms on full. Waiting just for you. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world. When the moon hits your eye like a big pizza pie. That's amore. When the world seems to shy like you had too much wine. That's amore. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world. I'll be waiting here. Welcome to my world. Welcome to my world. I'll be waiting here. When you walk and dream But you know you're not dreaming Signore Excuse me But you see back in old Napoli That's amore Amore That's amore That's amore Jean Martin Marcelo Maiwei Mad for USA